Aproveito já o ensejo para a gente fechar essa parte da nossa conversa para te perguntar quais são os desdobramentos, quais foram, quais são os desdobramentos, olha só, quais são ou quais foram, se foram ou se ainda são, os desdobramentos dessa abordagem do Heidegger no campo dessa relação seriena, no campo da ontologia, e já por estar falando desse termo ontologia, como que Heidegger aborda essa questão de ontologia metafísica, se para ele há diferenças, se não há diferenças, a primeira questão do termo ontologia metafísica, como que Heidegger pensa isso, e quais são os desdobramentos dessa abordagem que foi abordada aqui, que a senhora nos apresentou aqui, para estar fora desse âmbito da ontologia, se ter desdobramento na política, se ter algum desdobramento na ética, na fenomenologia, enfim, onde que isso se desdobrou? Tá, eu vou responder assim, sem fazer essas divisões, mas sinalizando apenas para o fato de que para Heidegger é metafísica, com a história do ser, e aí o termo ontologia, e o que ele pretende fazer no primeiro Heidegger, que é uma ontologia fundamental, no sentido de recolocar, reposicionar a pergunta pelo ser, nesses termos, a história da metafísica para ele é a história da filosofia, a história da filosofia como metafísica, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem um texto dele que eu gosto muito, que se chama O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, e aí ele vai falar sobre O Fim da Filosofia como metafísica, então se a gente pudesse falar sobre o desdobramento dessas questões, a gente apontaria nesse sentido, em que ele vai dizer que estamos na época do fim da filosofia, mas o fim da filosofia como metafísica, no entanto, ele diz que essa época vai durar mais do que toda a história da metafísica, e essa época é justamente a época que nós estamos, que ele vai chamar de época da técnica, e por que ela corresponde à época do fim da filosofia? Porque o fim aí não tem o sentido de uma temporalidade que se esgota, não tem o sentido de um acabou, de um terminou, mas ela tem o sentido de acabamento, mas esse acabamento, ele acontece da mesma forma que a gente pode falar de acabamento quando a gente está falando de uma obra de arte. Meu pai, por exemplo, é carranqueiro, ele faz carranca, então, quando ele está ali esculpindo a carranca, quando ele está ali dando uma forma para a carranca, eu pergunto a ele, pai, acabou? aí ele me diz assim, não, falta o acabamento. Então, não finalizou, mas falta o acabamento. E o que é o acabamento? O acabamento é justamente aquele detalhe final, aquilo que vai fazer com que a obra comece a ser aquilo que ela é. Então, o acabamento, ele não corresponde ao fim, no sentido de um encerramento, de um esgotamento, mas ela corresponde ao momento em que a obra começa a ser o que ela é. Então, Heidegger vai dizer que na nossa época, ela corresponde ao acabamento da metafísica. A época da técnica é a época do acabamento, ou seja, é onde a metafísica ganha sua forma naquilo que ela é. E qual é a sua forma? É a forma do esquecimento dos pontos. Por quê? Porque a época da técnica, ela revela, dentre outras possibilidades, dentre outros modos, ela coloca o mundo, nós mesmos, e nossa relação com o mundo numa relação de disponibilidade. Ela abre para nós, segundo ele no texto, a questão da técnica, ela abre uma nova categoria para pensar o homem e para pensar o mundo. Qual é essa categoria? A categoria da disponibilidade. E o que é isso? É dizer que é colocar as coisas e organizar o mundo, digamos assim, segundo o modo do disponível, da disponibilidade. Então, a técnica, ela, em última instância, e no seu modo mais tardio, e segundo ele, mais planetário, que é a técnica como gestel, que é essa palavra alemã que significa armação, que ela significa algo comum, uma estrutura, como se fosse uma estante. A gestel, ela organiza o mundo e a nossa humanidade, o nosso modo de ser, como uma disposição. como assim? Se você for pegar a palavra no sentido tal como ela é, de armação, de estante, se você for publicar no dicionário alemão, você vai ver que está lá estante, cavaleto, esqueleto, remetendo justamente a uma estrutura. E Heidegger pega essa palavra para dizer que a nossa época é essa época, é a época que se manifesta e manifesta o ser, onde o ser se manifesta como uma estrutura, como uma estante. O que é uma estante? Meus livros estão aqui no estante. O estante é esse suporte onde as coisas estão disponíveis para mim. Meus livros estão dispostos e disponíveis para mim. Ou seja, se eles estão disponíveis, eles estão prontos para atender a uma demanda. Então, eles já estão acontecendo em um modo específico, que é o modo da disponibilidade. dizer que eu estou, que o mundo está no modo da disponibilidade, é dizer que ser se manifesta neste modo. E, mais uma vez, a gente volta para aquela questão da diferença oncológica. Dizer que ser se manifesta neste modo é esquecer que ser tem sentido, tem possibilidade de sentido, de acontecer de diferentes modos. E como é que isso vai se desdobrar, digamos assim, na nossa existência, no nosso modo de ser? Quando eu digo que eu estou numa época da técnica, o que se apresenta, o que se abre para mim como modo de existir, como modo de existência? Se apresenta para mim o modo de existir como um funcionário da técnica. Eu gosto de usar esse termo por quê? Porque quando você é um funcionário, você atende a uma função, você realiza uma função. E se você realiza uma função, se você está numa relação de corresponder a uma demanda específica, você não é mais abertura para a possibilidade de ser, você é definido. E se você se define, se você é definido numa relação, você não tem mais liberdade para ser, para acontecer de outros modos. Eu costumo dizer, né? O funcionário, ele tem um âmbito, uma possibilidade de se angustiar muito restrita, porque ele está numa determinação. E a angústia é justamente uma ausência ou, digamos assim, um intervalo de sentido. É quando o mundo perde sentido, quando tudo fica estranho. E aí você se angustia porque você vai dar um novo sentido e vai atribuir uma nova maneira de corresponder com o mundo e com alguma possibilidade que se apresente. Então é muito difícil um funcionário nesse termo de se angustiar, porque ele vive numa determinação e vive de uma maneira muito específica, de um modo de ser muito específico. Eu gosto muito de criticar e de falar dessa figura do coche, do coche existencial, digamos assim, e de uma palavra que está muito na moda, que é a palavra propósito. Então você abre essas redes sociais e você está o tempo todo vendo as pessoas falarem de propósito. Arrume um propósito para a sua vida. Descubra qual é o seu propósito. E aí eu gosto muito de Camus, quando ele, o blog francês, Albert Camus, que ele diz assim, um bom motivo para viver é também um bom motivo para morrer. No texto que ele está falando sobre suicídio. E o que isso tem a ver com Heidegger? É que quando você tem um propósito, quando você tem um sentido, uma direção e guia toda a sua vida naquele sentido, naquela direção, você se esquece de que você é a abertura. Então o seu propósito hoje, meu propósito hoje é realizar essa conversa com você. Amanhã é outra coisa. Eu não posso definir minha vida num encontro ou a partir de um encontro. Um encontro que eu tenho com você não define a minha existência. Define o que eu sou neste momento do encontro que eu tenho com você. amanhã um outro encontro acontece e minha vida se define de uma outra forma. Então quando você me pergunta quais são os desdobramentos políticos ou éticos para essa questão, eu gosto de pensar nessa imagem da angústia. Porque a questão da liberdade, uma questão que a gente pode pensar num ponto de vista ético ou político, até mais numa política pensada numa perspectiva ontológica, ou seja, uma política enquanto nesse sentido de um modo de ser, um modo como ser acontece e guia nossas relações cotidianas, eu diria que essa inscrição se desdobra nesse sentido da liberdade. A angústia é uma angústia, ela acontece como uma lembrança de que nós somos responsáveis por construir ou por realizar nossas existências. Eu digo nossas existências porque no sentido de que a cada vez nós existimos de uma forma. Lógico que a existência não é que hoje vai acontecer outra, mas um outro modo de ser. É isso, só pegando um gancho para eu não esquecer, essa forma dele abordar essas questões, é nisso que revela o existencialismo heidevriano? É, poderíamos colocar dessa forma, embora Heidegger não fosse um existencialista propriamente, mas muito do existencialismo de Sartre, por exemplo, parte dessa representação heidevriana. Exatamente, a ministra vai falando, vou lembrando de Sartre, principalmente aquela obra dele lá do humanismo, o humanismo existencialismo ou não sei se é existencialismo ou humanismo ou algo assim. Uma palestra que ele fez, uma conferência que ele fez, lá também no Ser e o Nada, a gente trabalha falando, vou lembrando muito do Sartre, essa abertura, ou seja, você é aquilo que você se define, sim, aquilo que você escolhe ser e existe, infinitas possibilidades e qualquer escolha ela é legítima, desde que você assume a responsabilidade, desde que não tem a má fé, desde que você é autenticidade, que é se relegar por outra escolha, isso no Sartre. Sim, você citou, o especialismo humanismo, existe uma conversa com a carta sobre o humanismo de Heidegger, é um bom contraponto para ver como é que esse diálogo pode ser feito, mas o Heidegger ele foi um leitor do Kierkegaard, então o Kierkegaard como esse, digamos assim, se pudesse colocar como pai do existencialismo contemporâneo, existe uma leitura muito grande e muito forte do Kierkegaard, o Heidegger leu o Kierkegaard, e o Kierkegaard também já aponta para essa questão de como a existência ela é tão cheia de paradoxos, é tão cheia de desesperos e angústias que é muito complicado a gente definir a partir de uma única possibilidade, isso ele fazendo a própria crítica ao racionalismo, como o racionalismo aponta e define uma subjetividade para a existência como única possibilidade de se relacionar com o mundo e numa temporalidade ou enfim, então existe uma proximidade muito grande do Heidegger com o Kierkegaard nesse sentido e aí depois o Sartre também como leitor de Heidegger vai fazer convergir isso tudo na perspectiva do existencialismo e é muito interessante a gente fazer essa cronologia embora eu não acredite que as coisas aconteçam numa ascensão progressista em termos cronológicos mas é interessante para a gente ver como que as perspectivas vão mudando ao longo de uma temporalidade quais são as semelhanças que podem acontecer ou não mas eu queria só falar um pouquinho mais sobre a questão do esquecimento enquanto possibilidade de ser para nós hoje na época da técnica então só voltando a essa questão do Dasein do ser que nós somos do ser que nós mesmos somos Heidegger propõe essa palavra Dasein e essa palavra ganha diversas traduções no português aqui no Brasil e eu sempre gosto de dizer assim eu não vou eu não gosto de optar por uma ou outra tradução e encerrar a tradução nisso então por exemplo quando eu escrevi a minha tese eu optei pela palavra homem coloquei essa palavra e justifico isso dizendo que eu vou tratar dessa palavra porque a minha questão é uma questão que está mais no segundo Heidegger e no segundo Heidegger vai falar do homem mas eu gosto de todas as traduções que a palavra Dasein ganha porque eu acho que ela amplia o sentido ela amplia para a gente a possibilidade de compreensão então quando você fala de ser aí quando você fala de ser no mundo e aí os próprios de existência de presença ou até não traduzir a palavra Dasein eu gosto de traduzir porque isso alcança o público não precisa ser um iniciado em filosofia para poder entender o que é o Dasein então para poder ler a obra de Heidegger e de repente ter uma compreensão daquilo que está se tratando ali eu gosto de tradução eu acho que ela tem essa função de tornar acessível a leitura de um texto tradução de termos e aí quem for quem quiser se especializar que vai buscar mais informações mais aí tudo para entender o que está se tratando ali e aí é o nosso papel enquanto professores e comentadores e pesquisadores da obra do autor então eu gosto dessa amplitude que existem todas essas formas de traduzir presença existência e gosto do termo presença embora tenha sido um termo muito combatido por especialistas porque ela remete para essa instância em que nós estamos nesta relação neste aqui por exemplo quando a gente vai falar presença eu gosto de trazer a imagem da yoga o exercício da yoga o que que é yoga enquanto meditação é estar presente a palavra remete para isso estar presente estar presente e muitas pessoas entendem o estar presente numa meditação como se fosse uma separação do corpo uma negação do corpo para uma entrada em um outro universo um universo paralelo fora do corpo e fora do mundo quando o exercício da yoga nos lembra justamente do contrário o estar presente é estar conectado com os movimentos do seu corpo com o seu corpo com o espaço que você está ocupando e com o que está ao redor então estar presente numa meditação é justamente estar conectado há uma temporalidade e há uma mundanidade há um mundo que é um mundo circundante no qual você está então quando a gente traduz a asa em presença eu sempre penso em toda essa relação é presença por quê? porque é um estar aqui presente que acontece dessa forma porque existe um espaço inteiro aqui ao meu redor que permite com que eu aconteça nesse sentido que está acontecendo aqui então eu estou num escritório que é um lugar de trabalho onde eu posso desvelar este modo de ser que é o modo de ser da Leijane filósofa ou da Leijane professora que se encontra com o João para debater o tema da filosofia então todo um espaço aconteceu e eu estou numa relação com todo esse espaço e com todo esse tempo para que eu consiga ser desta maneira de ser físico então este meu modo de ser este ente Leijane que se realiza neste momento ele se realiza numa determinada conjuntura numa determinada circunvisão numa determinada relação temporal que permite um desvelamento específico e que vai ser alterado então eu gosto dessa coisa da presença porque remete para essa finitude deste modo de ser a presença neste momento se realiza dessa forma presente em outro momento se realiza de uma outra forma então eu acho que são instâncias que contribuem para a gente ampliar e este ser com este ser no mundo remete justamente para o fato de que eu sou no mundo e com os outros porque eu não sou sozinha no mundo eu sou com você eu sou com os outros e nesse sentido também não adianta a gente dizer ah mas eu não quero ser com ninguém eu não sou com os outros eu vou me isolar no meio do mato e lá eu vou ser sozinha mas aí o Heidegger diz não adianta porque lá no meio do mato também é mundo e mundo ele tem um sentido porque ele é ocupado por das aves digamos por presença então mesmo lá no mato o seu modo de ser ele pode ser delimitado pela existência de uma outra pessoa ou pela existência de um dono de uma fábrica que está produzindo muito e desse modo contribuindo para o aquecimento global e vai determinar na sua plantação e naquilo que você come lá no meio do mato porque existe essa conexão então estamos no mundo e mundo nesse sentido é com os outros e a partir do meu comportamento com os outros com o mundo é que eu posso definir o meu modo de ser certo certo ok professora então assim encerro essa primeira parte da nossa conversa e já convido você que está nos acompanhando para acompanhar a outra parte da nossa conversa sobre a questão da técnica clica no caixa que está subindo no canto superior da sua tela e acompanhe aí a segunda parte da nossa conversa que está subindo que está subindo que está subindo